Olá, boa tarde, companheiros e companheiras que acompanham a TV FPA aqui da Fundação. Nós estamos hoje com uma grande bancada para o nosso FPA Entrevista, um FPA Entrevista diferente, porque a gente está fazendo um lançamento, eu vou chamar de lançamento aqui, não sei se vocês já fizeram algum outro oficial, mas enfim, acho que na televisão, na internet, é a primeira vez, do livro Cartografias da Emergência, Novas Lutas no Brasil, que a gente está vendo aqui na capa. Na bancada aqui hoje, eu tenho meu amigo militante de muito tempo, Jean Tibli, que agora é superimportante, professor doutor da USP, que me orienta há muito tempo já na formação política aqui no partido, que é um dos organizadores do livro, com a Alana, que também é organizadora do livro, a Alana Moraes, que é doutorando em Antropologia no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos aqui, estou com o meu parceiro de empreitada, de organização dessa atividade, com o Fabio Balestro, que é diretor de Programas de Políticas Públicas e Democracia da Fundação Frederic Ebert, que também é a promotora desse livro, a Fundação Frederic Ebert é a promotora desse livro, e estamos aqui também com a companheira. Posso chamar de companheira, Tamiris? Não sei se... É porque às vezes as pessoas dizem, não, companheira, mas com a Tamiris, Sartre, que tem três coisas em comum comigo que eu achei ótimas, historiadora feminista e antiproibicionista, que é uma das entrevistadas, mas também organiza uma das autoras aqui dos textos do livro. E uma longa bancada aqui, que acho que é uma das poucas vezes que a gente faz uma entrevista super participativa, que tem o Rafael, que é estudante do Mestrado de Arquitetura e do Coletivo Arrua, que está aqui, vai nos ajudar também com perguntas, questões, mas veio participar da entrevista, com o Gustavo Sartre da Unicamp, que é estudante de Sociologia lá, não é, Gustavo? Com o Alain, que é estudante do Mestrado em História também na Unicamp, com o Gabriel, que também é estudante do Mestrado de História, mas na Unifesp, e com a Rafaela, que é uma secundarista, que a gente espera que nos dê uma aula aqui hoje sobre essa história dos novos movimentos, que é de onde tem nascido coisas boas aí na última semana, na última semana, não, no último mês, que espero que o povo da educação em São Paulo esteja assistindo essa entrevista, senão a gente vai passar para eles, porque a ideia é um pouco a gente conversar aqui sobre esse livro, que reúne um conjunto de entrevistas com lideranças e com ativistas de movimentos ligados, enfim, aos povos indígenas, à organização de mulheres, de negros, de imediativismo. Estou vendo aqui que tem outras coisas que, não categorizáveis, que eu acho que são as coisas mais legais, são as novas formas de organização social também, que estão aparecendo. E a gente parte um pouco, se eu estiver errada aqui, vocês vão me corrigindo, mas nós estamos partindo um pouco dessa ideia do debate que surgiu ali, após junho de 2013, que tem a ver com a forma de organização da juventude brasileira, a forma de reorganização dos movimentos sociais no país. Eu acho que esse livro é um pouco, enfim, pelo que eu já pude folhar aqui, paquerar ele um tanto, uma forma de a gente abrir o debate sobre o tema. A gente teve alguns seminários na Fundação Perseu Abramo, que debateu o assunto, enfim, foi tema em vários ciclos de debate, mas eu acho que foi um assunto que a gente nunca conseguiu chegar a uma conclusão mais indicativa, e talvez nem seja necessário que a gente chegue a uma conclusão mais indicativa, mas tem cada vez mais espaço para a gente aprofundar o debate. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta que cabe aos dois, eu só vou pedir uma coisa, vocês me ajudem aí quem vai responder no quê, e depois a gente vai abrindo a roda. E eu queria que vocês depois me ajudassem a gente fazer as perguntas mais dirigidas a Tamiz, que eu acho que, como vocês organizaram o livro, vocês têm mais propriedade para a gente aprofundar, mas eu queria que vocês começassem me explicando o que de arte de cartografia de emergência que é essa. E aí, não sei, começamos por todos os dois. Alana aqui, vamos lá. Só antes de passar para ela, se vocês tiverem perguntas, questões, quiserem apresentar, enfim, opiniões, aqui o e-mail, tv arroba fpabrama.org.br. Alana, o que é isso? Vou tentar falar bem rapidinho. Eu acho que o projeto da cartografia, ela começa, na verdade, com um projeto também coletivo de pesquisa que a gente fez sobre junho, sobre as manifestações de junho de 2013. Quando a gente pensou em estudar um pouco e pensar e refletir sobre junho, que também foi um livro, a partir das vozes que tiveram em junho, que tiveram nas ruas, em várias cidades do país, então foi uma coisa bem descentralizada, fora do eixo do Rio e São Paulo, mas tentar entender junho de uma maneira mais descentralizada. Então, a ideia era um pouco entender esse momento de junho como esse momento de alta intensidade política, um momento de maior efervescência, enfim, uma das maiores mobilizações políticas e sociais que aconteceram no Brasil nas últimas décadas. E junto com essa vontade de entender junho, também existia essa vontade nossa de entender esse momento de menor intensidade, um momento mais perene dos movimentos sociais e dos novos coletivos que existem hoje no Brasil, não só após junho, mas antes de junho, mas que de alguma forma se conectam e se conectaram com essa energia que existiu em junho. Então, a ideia da cartografia era um pouco mapear, identificar e tentar entender, a partir dos coletivos, essa nova subjetividade política, esse novo momento de produção política que existe no Brasil nos últimos anos. Então, a partir da cartografia, a gente identificou seis coletivos, que para a gente são coletivos bem paradigmáticos e diversos desse novo momento do Brasil, que também são coletivos que estão do norte, enfim, ao sudeste do Brasil, movimentos mais nacionalizados e outros menos, mas que um pouco representam e são bem paradigmáticos desse novo momento político que existe no Brasil e que dialoga bastante com o que aconteceu em junho. Acho que foi um pouco isso. Um pouco, talvez, um pouco da cozinha e talvez uma parte mais institucional para depois abrir mais, né? Eu acho que tem também uma relação com o debate que a Fundação Frida e Chévez e a Perseu Abramo promoveram juntas, né? Eu acho que o início disso foi naquele encontro que a gente organizou lá em... aqui na Zona Norte de São Paulo, né? No... um pouco tentando pensar o que seria uma nova geração política, né? Depois, também a gente, junto, as duas fundações buscaram entender qual que era o significado da ascensão social, né? Do que alguns chamavam de nova classe média, outros nova classe trabalhadora, né? Que teve aqueles tipos de debates aqui, nesse lugar. Depois, o livro que a gente publicou juntos, aquele ciclo sobre democracia, onde a gente tentava analisar, pensar, também armar a luta, de alguma forma, sobre os nós da democracia brasileira. Então, a gente tratou da polícia, por exemplo, tratou da questão das drogas, dos povos indígenas, no caso também cidades e Copa do Mundo, a gente tratou, vamos dizer, isso vem desse esforço, vamos dizer, conjunto, coletivo, que fica na fronteira entre a, digamos, a investigação, a pesquisa e a luta propriamente dita, né? Então, acho que está nesse marco aí. E, como a Alana falou, tanto o livro de junho, né? Que está com o PDF livre, em homenagem ao nosso companheiro de organização dessa edição, Bruno Tarim Copy Fight, né? Ou seja, está aberto, disponível, o PDF aqui do Cartografias, acho que ainda não está, mas estará a partir de amanhã. Ou seja, então, tem essa ideia de contribuir para o debate da esquerda, né? Que é um debate da esquerda brasileira, mas vai para além disso, né? Só com um pequeno exemplo internacionalista, esse ano tem uma... Desculpa, essa semana tem uma série de atividades com dois ativistas curdos, né? Ou seja, como isso também interpela as nossas lutas aqui, como eles foram solidários à questão das escolas ocupadas aqui em São Paulo, né? E como eles vão amanhã, acho que dá participar de uma aula numa ocupação no Bixiga, ou seja, né? Um pouco que a gente tenta, propõe e põe para o debate amplo da esquerda, em toda essa multiplicidade, são essas contribuições. Legal. Massa. A Lana estava falando, introduziu aqui o tema, dizendo que a primeira ação foi construir um mapeamento, né? Vocês chegaram nesses movimentos a partir do quê? Vocês... Porque eu entendi que nós estamos tratando de uma amostra desse... Um recorte desse retratão grande, 2013, o The After, né? Que é um pouco isso, assim. De fato, esses ciclos que o Jean citou, que a gente realizou aqui, nós listamos e conhecemos uma infinidade de novos instrumentos de organização da classe, da juventude, enfim, quem não é classe, quem não se reivindica a classe, quem não se reivindica a juventude, enfim, foi uma diversidade de novas informações e de novos coletivos. Como é que vocês chegaram nesse recorte, ou nesses movimentos, não vou chamar de recorte, como é que vocês chegaram nesses movimentos, como é que vocês estabeleceram algum critério para isso? Porque eu vi que aqui tem coisas bem legais que vai, desde aquilo superurbano, autônomo e novo, a tipo um terreiro organizado e tal, né? Uma mãe de santo. Então, assim, tem uma diversidade bem interessante nessa... no hall dos entrevistados e dos grupos e tal. Como é que vocês chegaram um pouco nesse... nesse desenho aqui do livro? Então, eu acho que teve, talvez assim, nosso ponto de partida, que foi se desenhando no desenrolado da pesquisa, é um pouco pensar isso que o Jean falou de uma geração política, né? Assim, quais são os temas e as questões, os nós, né? Assim, esses pontos... esses pontos mais problemáticos um pouco, assim, né? Dos problemas. Quais são os problemas em comum e as novas questões de uma geração política? E quando a gente estava pensando em geração política, isso para a gente ficou muito evidente, a gente não está pensando numa... num conceito etário, assim, né? Num conceito que tem a ver com idade apenas, mas assim, mas uma geração política significa fundamentalmente um grupo de pessoas que em algum momento histórico começa a compartilhar um conjunto de questões em comum, né? Tentar entender essa experiência em comum de fazer política, né? As pessoas fazendo política e fazendo a elas próprias também, né? Se fazendo nesse processo. Então, acho que a partir dessas... a gente fez um primeiro, acho que um desenho de quais questões, na verdade, quais são as questões, quais são os eixos, os temas, esses pontos mais... esses nós que marcam essa nova geração política. E daí, a gente pensou, eu acho que em três eixos principais que estão no livro. O primeiro, que a gente chamou desses novos movimentos culturais, que tem a ver um pouco no Brasil com o que tem acontecido recentemente, que é emergência de novos... de novos grupos étnicos, né? Que estão produzindo e reproduzindo só a etnia de maneira política e de maneira renovada e muito potente, né? Então, tem o terreiro da Mãe Bete, por exemplo, que é um dos pontos de culturas hoje mais importantes do Brasil, né? Que faz um debate entre a ancestralidade da matriz da religiosidade africana, mas também com tecnologia, com a produção de software, né? Então, tem essa ideia de uma ancestralidade e de uma nova... de uma nova... de uma nova ideia mesmo de produzir essa ancestralidade, né? Então, tem a Mãe Bete e a Cacique também, que tem a ver com as lutas indígenas, a retomada dos Tupinambás na Bahia, que também tem a ver com como essas mulheres, no caso, têm produzido esses novos movimentos culturais, que a gente poderia chamar de tradicionais, mas que, na verdade, estão bem conectados com questões, vamos dizer assim, bem modernas, né? Assim, produção de tecnologia, enfim, o debate sobre terra, sobre produção de novas identidades étnicas, né? Essa nova ideia de etnicidade, né? Um outro eixo importante que a gente entendeu é pensar essa ideia de periferia e democratização, né? Então, a partir de coletivos que estão discutindo o direito à cidade, que são coletivos superimportantes, o Norte Comum no Rio é um exemplo, deles, que estão discutindo a apropriação do espaço urbano, enfim, essa ideia de periferia, a ideia de subúrbio, como esses coletivos estão se reapropriando do debate do direito à cidade, né? Como uma forma hoje política muito potente. E também mais ligada à ideia de periferia e o movimento negro, né? Que tem discutido hoje a administração da polícia militar, o genocídio da juventude negra, educação popular, acesso à universidade. Então, fazem parte desse eixo de democratização e periferia. E, por fim, esse último grande eixo que a gente chamou de liberdade, redes e novas linguagens. Que daí isso casa muito com o movimento feminista e com as novas produções do movimento feminista que vem discutindo e produzindo essa ideia de liberdade, de corpo, enfim, de tomar as ruas. E o debate com as redes também, que atravessa todos, na verdade, mas também está muito conectado com o movimento feminista e com o movimento de... esse movimento que a gente entrevistou também, que é um coletivo hacker, né? Então, como a gente conecta isso com essa ideia de produção de novas linguagens e do uso das redes e dessa ideia de tecnopolítica que a gente também acho que atravessa toda a cartografia. Eu vou botar a Tamiris na roda aqui. Eu acho que tem uma coisa, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela... que vale a pena... Vamos homenagear a primavera das feministas. Eu não vou te chamar das mulheres, não. Eu acho que é o feminismo que está em alta mesmo. Mas tem uma coisa que a Alana falou aqui que eu acho que é importante, que a gente... é compreender como é esse novo movimento. Esses novos movimentos, como é que eles se organizam, enfim. E quais são as novas pautas? A minha brincadeira sempre com os meninos quando a gente abriu esse debate sobre o que era o novo de 2013 é que é uma pauta muito... São novas formas de organização, mas as pautas não são muito novas. Veja que o estopim de 2013 foi o passe livre, né? Enfim, a questão da tarifa e não é uma questão nova, né? É um debate que nós fazemos, sei lá, desde que eu era jovem, a gente já tinha esse assunto. E no movimento feminista também é um pouco isso, assim. A forma de fazer é diferente, mas as pautas não necessariamente são pautas novas. Mas, de toda forma, eu queria... Tamina, isso que eu acho que tem a ver com o ativismo mesmo, né? Se a gente pudesse fazer uma lista ou identificar, enfim. Quais são as diferenças entre aquele velho movimento tradicional... Vou chamar de velha sacanagem com as feministas históricas, mas não é essa a intenção. É assim. O que há de diferente nessa militância, nesse ativismo, nesse momento que a gente está vivendo, do que essas tradicionais organizações? Dá para a gente fazer essa afirmação? Você acha isso assim? Olha, é diferente por causa disso. E o que seria isso? O que você acha do ponto de vista da geração, essa nova geração política? O que você acha que nós podemos apontar dizendo? Olha, ali as mulheres da década de 80 faziam tal forma ou eram de... Enfim, se organizavam a partir disso e agora, aqui em 2015, a gente está fazendo assim e é diferente nisso. Queria que você comentasse um pouco o que é essa diferença geracional aí mesmo, que é um pouco do objeto que a gente explora aqui de estudo. Na entrevista que tem aqui, que ficou para o quinto capítulo, a gente conversa bastante sobre isso. Eu e a Alana. Inclusive, é o subtítulo do livro, Novas lutas no Brasil. E é um debate muito forte para a Marcha das Vadias. Sempre foi um debate muito forte. Porque, quando surgiu a Marcha das Vadias em 2010, aqui no Brasil, em 2011, o feminismo era visto pela juventude. Eu não tenho como falar como era a militância feminista na década de 80, porque, enfim, eu sou parte desse processo histórico aqui. E, assim, estudo um pouco, mas não tenho tanta noção de como elas se organizavam assim. Sei o que eu consigo ver de hoje com as feministas que militavam antes de mim, com as quais eu milito junto ainda. Mas o que parecia para a gente da juventude, assim, em 2007, quando entrei para a faculdade, em 2008, 2009, parecia... O feminismo estava um pouco em baixa, digamos assim. Parecia um movimento exótico, um movimento que teve o seu ápice, que teve o seu sentido em algum momento histórico da década de 60, da década de 70. tinha a coisa da Maria da Penha e tal, enquanto conquistas institucionais, políticas etc. Mas, enquanto o movimento de mulheres era uma coisa que era vista como exótico. O movimento feminista era visto mesmo como meia dúzia de mulheres meio malucas, que viam coisas onde não tinha. Era uma coisa difícil. Militar, naquela época, eu imagino que era muito mais isolado. E aí a marcha das... Por isso que eu gosto de falar, em vez de novas lutas no Brasil, justamente por causa disso que você está falando, eu prefiro falar novos fôlegos. Porque eu acho que a gente tem que arranjar uma forma de conseguir fazer uma leitura sobre esse processo que não é só do ponto de vista de que não existe nada novo, a gente só está fazendo uma nova linguagem sobre as pautas que já existiam, e que também não seja tudo novo. Não teve um processo histórico que permitiu que essas mulheres pudessem fazer uma marcha das vadias e que isso tivesse uma dimensão mundial como teve. Então, o que eu acho assim, do ponto de vista da marcha das vadias, eu acho que... Eu acho que tem muitas coisas que já eram colocadas, eu acho que a pauta da violência sexual era uma coisa muito forte, da culpabilização da vítima também não é uma coisa inventada pela marcha das vadias, a coisa do aborto também é uma luta histórica das feministas. Então, são várias pautas assim, só que eu acho que ela vem com outro foco. Ela não só pega aquilo, pega essas pautas e coloca uma outra linguagem sobre aquilo, uma outra forma de fazer, como também coloca outras coisas em maior evidência, ou outros debates em maior evidência. A impressão que eu tenho é que é necessário que o movimento sempre se reinvente, porque a gente está passando, do ponto de vista pelo menos feminista, um processo histórico muito forte, muito intenso nas últimas décadas, muito intenso de transformação da cultura em relação a isso. você falar com uma senhora de 70 anos hoje e com uma menina. Eu vi uma entrevista esses dias, uma pesquisa, que fizeram uma entrevista com as meninas secundaristas sobre se elas se consideravam feministas ou não. E 40% das meninas diziam que se consideravam feministas. Eu não me considerava feminista até 2011, e eu já tinha vinte e tantos anos. Então, assim, é um processo muito intenso e que a todo momento exige novas respostas. Ele levanta novos questionamentos e exige novas respostas. Eu acho que a Marcha das Vadias vem dando respostas para um movimento que talvez, em um formato de antes, não estivesse conseguindo mais dar essas respostas, e ele surge de um questionamento justamente dessa nova geração, das filhas, das outras feministas, das feministas anteriores, que já vêm com outros questionamentos e vão nesse sentido. Então, acho que a centralidade do corpo é uma coisa muito forte, porque até então o movimento feminista teve um momento de dizer como as mulheres foram colocadas numa situação, na estrutura patriarcal machista, numa situação de valor sexual, um momento muito importante do feminismo foi dizer que não somos um objeto sexual, somos pessoas que pensam, pessoas que podem estudar. Entendeu? Minha avó não estudou, minha mãe estudou. Isso é muito recente, é um movimento muito recente. Os irmãos da minha avó estudaram, a minha avó não estudou. Então, assim, é um movimento muito recente. Então, dizer eu posso estudar, eu posso trabalhar com o pensamento, eu posso votar, são coisas que hoje para nós são muito básicas, mas que definitivamente não são, inclusive para uma parte da população. Então, existia um momento em que as feministas tiveram que dizer com todas as letras, nós também somos seres pensantes. Isso vinha ao encontro também de um pensamento comunista, socialista, marxista, e tal, de esquerda, que coloca a cabeça na centralidade de tudo. A cabeça, o trabalho e o pensamento no centro. E o que a Marcha das Vadias vem dizer, talvez, acho que com mais centralidade, é que também somos um corpo. O que é essa moralidade? Nós também somos um corpo, nós também temos desejo, e aí você vai para outra dimensão dessa coisa machista. Nós também temos desejo, nós também temos o consentimento, nós também queremos ou não queremos determinadas coisas. E aí acho que esse movimento agora das hashtags é um novo fôlego de novo, que é maravilhoso. Ele vem com uma geração de meninas que não são da década de 1980, como as meninas que fizeram a Marcha das Vadias, que são da década de 1990, 2000, que já se apropriam. E aí acho que é um acerto muito grande do livro ter colocado a Marcha das Vadias junto com a entrevista sobre internet, porque parece que previu o que ia acontecer agora, nas últimas semanas. Essas hashtags vêm com uma resposta para o que o movimento não estava conseguindo resolver. Eu acompanhei muito isso. Qual era o nosso grande problema? Silenciamento. O grande problema, a partir da Marcha das Vadias, é silenciamento. Como é que a gente rompe as caixinhas do silenciamento? É o mecanismo que mais perpetua o machismo. O silenciamento. Você não tem como dizer. Porque, se você disser, você vai se expor e você vai escraxar o outro, e você vai individualizar a agressão, como se a agressão fosse a ideia burguesa sobre a patologização do machismo. O machismo é um cara horrível que pega mulheres atrás da moita e estupra elas bizarramente e mata elas depois. Esse é o cara machista. Então, a gente não tinha como romper. A gente não tinha como dizer que todas sofremos. A gente não tinha como colocar para você. Você sofre uma agressão, mesmo que você seja feminista. Você não tem um canal para colocar isso. Você não tem uma forma de colocar isso que não seja mais nocivo para você, pela culpabilização, pela exposição. E essas meninas vêm com uma outra forma de pensar, inclusive porque nasceram já nessa era digital mais forte, uma outra forma de colocar as coisas, uma horizontalidade colocada já, que já apontava na Marcha das Vadias, de que não existem lideranças que vão colocar as coisas, mas todas podem colocar da mesma maneira, todas têm a mesma capacidade de dizer, todas têm a mesma... O portal qualquer um diz o que quiser. Eu ouvi o Chico Buarque falando nesses dias. Eu não sabia como era. Ele viu críticas ao livro dele na internet. Ele falou assim... Eu não sabia como era o jogo. Eu não sabia que, agora, na internet, a pessoa pensa e escreve o que quiser. E fica lá para todo mundo ver. Você pensa, escreve e todo mundo vê. E isso é maravilhoso. E é isso que essas meninas estão trazendo agora. Elas trouxeram uma resposta. Essas meninas dessa nova geração trouxeram uma resposta, pelas novas hashtags, meu primeiro assédio e meu amigo secreto, uma forma de fazer isso que foi impressionante, sem precedentes. Resolveu. Então, por isso que eu falo. Vem com uma coisa nova, que não é só a linguagem, é uma forma nova de colocar as coisas, é uma nova centralidade. Todas somos agredidas e todos são agressores. mas vem trazendo uma resposta para um problema, um questionamento que a geração de feministas anterior deixou. Super concordando com a sua opinião. Acho, inclusive, que nós estamos vivendo um momento de uma forma de autonomia organizativa bem mais avançada. Acho que é o que você acabou de dizer sobre a forma da centralidade dos movimentos, em especial, e o movimento feminista é a nossa primavera, tem dito muito isso. Ou éramos todas do movimento feminista. Estou falando porque eu faço parte de uma geração que sou formada pelas feministas de 80 e estou super achando ótimo as hashtags, enfim, a marcha das vadias e tal. E acho que foi um problema... Estou falando sobre isso para mostrar, tentando pontuar essas diferenças geracionais. Como foi difícil a marcha das vadias ser debatida, entre as feministas mais tradicionais, como algo legítimo. Mas vai fazer uma passeata que mostre o corpo? Qual é o problema de mostrar o corpo? Enfim, agora essa história das hashtags foi muito legal porque, enfim, quando começou a primeira sede, eu lembro das pessoas dizendo, nós estamos correndo o risco... Várias companheiras de luta mais ordinária, mas em especial os homens, obviamente. Nós estamos correndo o risco de individualizar as bandeiras, de fulanizar o debate. E acho que o mais interessante das hashtags e do uso desse instrumento da internet foi um pouco esse. Pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser seu amigo, pode ser seu vizinho, pode ser qualquer um. E o problema não é... E, às vezes, os relatos são interessantes, porque não é uma pessoa, não é um episódio, mas é uma condição. E acho que essa foi uma coisa muito bacana e que é absolutamente diferente, se a gente for pensar na lógica da organização social disso, é super autônomo. Não tem uma central de... As meninas montaram a hashtag, mas não tem uma central que diz assim, agora nós vamos todas debater aborto. E essas hashtags são de... Não tem mais essa personalidade ou essa forma de fazer mais dirigida do movimento, ou dos movimentos de mulheres. E acho que isso se expande para outros movimentos, olhando agora para essa história da ocupação das escolas aqui em São Paulo. é uma forma muito mais autônoma de organização social que, sim, se apropria das redes, que se apropria do que já existia, que se apropria legitimamente, positivamente, mas que está conseguindo aplicar uma coisa que a vida inteira a gente debateu, que era a história da horizontalidade, de uma forma leve, sem traumas. Está rolando, não precisa ter uma grande liderança, não precisa ter uma orientação, um texto, não precisa debater o recorte da luta de classes formado em quatro categorias, para fazer com que aquilo seja legítimo. E eu queria que o Jean entrasse um pouco nesse debate, que eu sei que ele faz, a gente compactua dessa opinião. como é que, se a gente fosse estabelecer um paralelo, pegar assim, os movimentos de juventude até hoje, eles foram fundamentais e estruturantes para a história do Brasil, para, em especial nas últimas décadas, eles foram o porta-voz da grande angústia. Então, a ditadura militar teve uma grande organização de juventude, na década de 80, direta já. Embora já não fosse mais tão exclusivamente de juventude, mas eram jovens organizados, enfim, o impeachment e tal. A gente tinha uma marca de organização. A gente pode dizer que a juventude brasileira, ou que nós estamos vivendo um momento em que os movimentos sociais se apropriam dessa nova forma de organizar da juventude, talvez. Não sei aqui, estou elucubrando, mas queria que você comentasse um pouco. Como é que a gente pode relacionar esses movimentos de hoje com essas organizações mais tradicionais que a juventude teve até hoje na história do país? E como é que a gente podia, se a gente pudesse apontar, acho legal, porque a perspectiva de vocês terem ouvido, a Ana pode comentar depois também, acho legal. Assim, nessa perspectiva, vocês ouviram várias formas organizativas. Um terreiro que se propõe a dialogar a partir, enfim, das novas mídias e tal. Eu sou candomblessista, estou aqui imaginando, eu tenho um pai de santo que não topa WhatsApp. É um desafiar toda uma estrutura. Como é que essas novas formas organizativas, como é que esses movimentos, enfim, como é que faz a relação com o que a gente tem de história construída? E assim, como é que a gente abre... Nem sei se estou conseguindo fazer a pergunta direito agora, até eu fiquei meio confusa, mas... Como é que a gente pode apontar essas novas formas organizativas para a frente, assim, sem perder a tradição do que a gente estava dizendo, sem perder a propriedade daquilo que já foi feito e tal? Onde é que vocês conseguiram falar, não, isso aqui realmente é diferente, mas ali na frente se encontre e deságua nisso, e não vai se perder numa, enfim, numa miscelânea pós-moderna do negócio, que também é um outro problema, que as pessoas vão criando paradigmas. Ou é marxista ortodoxo, ou pós-moderna e tal, não serve. Mas, assim, como é que a gente encontra... Vamos usar a palavra da moda. Uma narrativa para correr esse trecho aí. Diga aí, você conseguiu entender o que foi que eu perguntei, Jean? Acho que sim. Primeiro, um comentário sobre o Novo. O Novo é sempre... Ele tem um quê de enganador, aqui mesmo a gente está no auditório, de uma fundação ligada a um partido que, para o bem e para o mal, propôs-se, ou dizia, fundar o Novo Tempo. O Novo Tempo na história da esquerda, que foi acusado de desprezar a história da esquerda, tradições com as quais ele se conectou posteriormente, sobretudo estando no governo federal, como o trabalhismo, por exemplo. Então, claro que o Novo é sempre... Ele corre risco de ser arrogante, mas eu acho que é importante colocá-lo dessa forma, no contexto dessa pesquisa, desse debate, desse diálogo, até porque o próprio formato de entrevistas também é uma... É um pouco que... Um certo incômodo, vamos dizer, com a nossa esquerda é dela justamente não fazer isso, não ouvir. Então, pelo menos, uma coisa que parece interessante desse... vamos dizer, desse resultado, mas no seu próprio método, é de entrevistar e de ouvir. Então, é uma coisa de ver o que certos atores têm a dizer sobre as lutas, sobre o Brasil e tudo mais. Por quê? Porque tem um pouco essa ideia que, às vezes, a resistência ao capitalismo, às opressões, inclusive a do Estado, elas não estão onde a gente vai pensar imediatamente, ou seja, não necessariamente um sindicato está capitaneando a luta contra o capitalismo, ou organizando os trabalhadores, até porque os trabalhadores... O próprio modo de produção também se transformou, e eu acho que o livro dialoga, embora não explicitamente, com isso. ou seja, tem essa ideia também que o novo são novos ângulos também, que eu acho que a contribuição da Margem das Vadias para colocar uma questão, não sei se bem formulada, de direito ao prazer é fundamental, que isso foi, digamos, que acho muito difícil defender que isso estava, vamos dizer, na geração anterior feminista, não estava tão presente. Tem seus motivos, etc., mas isso tem uma força, e eu acho que isso é uma das grandes contribuições da Margem das Vadias. Mas isso também a gente poderia pegar um pouco, o fio condutor que a gente traça, assim, é de tentar dialogar com sujeitos menores, com hacker, com preto, periférico, mãe de santo, cacique mulher, que é uma questão também diferente. Por exemplo, o Teatro Oficina volta e chama-se terreiro eletrônico no comecinho dos anos 1990. Tem uma relação, então, claro que nunca, inclusive, porque a gente não está tratando da criação judaico-cristã do zero, sempre vem de alguma coisa. Nenhuma luta, inclusive, nasce. Então, o que é interessante é esse diálogo de tradições e também, num momento em que a gente está, digamos, talvez próximo de uma crise institucional, no sentido de que as instituições não têm mais confiança da população, eu acho que é interessante esse olhar de ver o que essas lutas estão apontando, como que elas se... Isso também se conecta com o debate um pouco sobre o lulismo, que, vamos dizer, as transformações a partir de 2002, 2003, com o governo Lula e a sequência. Ou seja, o que mudou no país? Quando a gente estava tentando investigar a questão da nova classe trabalhadora, e, de alguma forma, a gente pega como se fosse um lado B disso, que não necessariamente tem a ver com o governo, mas foi com o comitante, ao menos. Em alguns casos, por exemplo, da Mãe Bete, tem uma relação direta que é o ponto de cultura. O Silvio Rato, por exemplo, uma entrevista interessantíssima nos encontros e desencontros com o governo federal, ou seja, parte do movimento hacker vai para o governo em 2003, depois, ao mesmo tempo, a Polícia Federal, no caso, acho que a Polícia Civil, não é a Polícia Federal, estou me confundindo, vai, aprende, mas tem essa relação um pouco também com as instâncias políticas de comunicação que também não vingaram, digamos, ou não questionaram para valer os monopólios, etc. Isso permite até avaliar o que foram esses anos, essa década e pouco, a partir de atores que não são tradicionalmente tão ouvidos. Acho que é uma contribuição. E, voltando à questão do novo, por exemplo, um dos inspiradores do MPL é o Lúcio Gregory, que tem 80 anos, mas, ao mesmo tempo, ele não é propriamente do MPL, mas é muito ligado ao MPL. Acho que esse é um bom exemplo, porque a geração não é, como a Alana falou, uma questão etária, mas também quase que um espírito do tempo e um espírito das lutas. Nesse sentido, eu sou muito otimista com as lutas aqui, e acho que tem uma efervescência grande, acho que a resposta do primeiro assédio foi extraordinária, contra uma banalização do assédio, etc., a resposta das escolas, o amanhecer contra redução, só nesse ano a gente teria pelo menos três exemplos fortes. E acho que um pouco o desafio que a gente tem é de como isso vai se conectar, como a gente não se perder, ao mesmo tempo, uma celebração da diferença importante, fundamental e ao ponto de partida, mas também de entender como isso se pode conectar. O exemplo da escola não deixa de ser um exemplo interessante, que o MST doou alimentos, a Poesp ajuda de alguma forma, mas quem protagoniza são os jovens, e parte desses jovens são as jovens. Então, isso tem uma coisa muito forte, e acho que tem um pouco esse desafio, que a gente tenta um pouco pensar, junto com a Alana na questão da introdução, um pouco desses conectores, quem vai conseguir, quais vão ser essas instâncias criadas, que não precisam ser instituições, mais como que se chega aí à articulação entre lutas. Acho que é um pouco esse desafio. E a própria reunião dessa meia dúzia de entrevistas é uma pequena contribuição nesse contexto. O que é que a gente pode fazer? Quer falar? Acho que não. Acho que não, depois essa pergunta mais estranha, e essa resposta toda tem... Enfim. Mas aí, Alana, eu queria que você entrasse num tema que é assim, se a gente fosse definir esse novo ativismo, então, o que ele tem de novo? O que a gente pode... O Jean levantou um bocado de lebre aqui, que eu acho importante. Mais autônomo e tal, não perdeu o fio, mas tem pauta nova. Para além dessas coisas mais, digamos, vistas a olhos nus, teve uma... Vocês percorreram um termo nas entrevistas que eu achei interessante, que foi a história política de vida. Uma história de... A olhos nus é isso que a gente está vendo aqui. que é mais autônomo, tem essa pauta, então, mas tem... O que só dá para enxergar, abusando da sua condição de estudante de antropologia, mas o que só dá para entender, indo, olhando, tateando, enfim... O que a gente podia destacar nessa... Vamos chamar de novo ativismo. Então, acho que tem vários pontos muito interessantes que o novo ativismo está propondo para a gente como reflexão, que a gente enfatiza nessa introdução. Acho que essa coisa que você falou, que é uma política da vida, talvez isso seja muito importante. Essa ideia que a gente vem chamando de, vamos dizer assim, de desautonomizar a esfera da política, como inserir a política numa dinâmica da vida cotidiana. Isso em vários sentidos. Por exemplo, a própria ideia de democracia, quando a gente pergunta para vários dos ativistas que fizeram as entrevistas, quando a gente fala de democracia, para eles e para elas, essa ideia de democracia é uma ideia que tem que estar na vida cotidiana. Não é uma ideia etérea, não é um projeto político de futuro, não é uma formulação que está nas cabeças, na consciência, como a Tamiris falou um pouco. Mas como essas ideias entram na vida cotidiana, como elas produzem na vida cotidiana. Isso é muito importante. Então, os coletivos, por exemplo, que a gente entrevistou, eles têm esse esforço e essa vontade de produzir encontros, por exemplo. Essa ideia da produção de encontros, de colocar na cidade a juventude do subúrbio do Rio, da zona norte do Rio, para conversar com a juventude da Baixada. Produzir esses encontros e fazer coisas. Ocupar as praças. Essa ideia de produzir coisas concretas na vida cotidiana. Não só uma política do futuro, uma política do projeto. Uma política de que, em algum momento, a gente vai fazer uma revolução, uma transformação radical, e a gente precisa pensar como vai ser esse novo momento no futuro. Acho que esse novo ativismo tem uma temporalidade que é muito especial, que é essa temporalidade do presente, que ela está mais conectada com o presente. E essa ideia própria, a política de vida também, da vida que a gente tem, que a gente falou na introdução, tem a ver com o próprio debate sobre o que significa a vida. e isso está muito presente tanto no movimento feminista, quando fala da cultura do estupro, quando fala dessa violência permanente, da ameaça do estupro que é constante na vida de todas as mulheres, o que significa as nossas vidas, nós como mulheres. Então, retomar esse debate sobre a importância de nos mantermos vivas. Isso é muito importante para a Marcha das Vadias e para esse novo ativismo feminista. Para o movimento negro é fundamental, essa nova geração do movimento negro que vem discutindo justamente por que a vida dos pretos, por que a vida dos negros e das negras vale menos, por que ela é menos, a gente usa essa expressão, por que ela é menos chorável, por que ela é menos lamentável. Então, o que significa esse corpo e essa vida do negro e da negra? O que significa a vida da juventude negra? Então, reabre uma questão que é muito fundamental e que talvez tenha se perdido em algum momento, que é a própria questão do debate sobre o que é a vida, sobre o que é a vida humana e, politicamente, qual é o valor dessas vidas humanas e de que maneira elas estão expostas a diferentes intensidades de vulnerabilidade da vida. Então, trazer esse debate de novo para o centro sobre o que significa estar vivo, sobre o que significa vida. Talvez um outro ponto também que eu destacaria é essa ideia de uma radicalização da nossa democracia. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante que aparece em vários momentos, essa ideia de que a geração da década de 80, a geração dessa reabertura democrática no Brasil, da construção de um novo patamar democrático, teve um papel superimportante, mas que talvez esse novo ativismo esteja se debatendo justamente sobre como aprofundar esse projeto democrático. e o movimento negro coloca isso de uma forma muito interessante também quando diz, por exemplo, que, por exemplo, quando a gente vai discutir hoje a Comissão da Verdade, esse processo das Comissões da Verdade, que são processos fundamentais para essa geração política da construção democrática, e como a gente consegue se deparar com esse debate da Comissão da Verdade, ainda tendo uma polícia que mata, que extermina, ainda tendo um Estado que faz aparecer corpos, esses cacos do autoritarismo ainda estão presentes. Então, como a gente consegue lidar com isso para fazer um debate sobre uma radicalização democrática? Então, o que seriam essas novas Comissões da Verdade desse novo ativismo? Eu acho que é um pouco isso que o movimento negro está propondo. Eu acho que, por fim, também, são vários pontos, mas o que eu queria destacar também, eu acho que tem uma questão importante nesse novo ativismo, que atravessa todos os coletivos, que é a questão do poder. Tem uma preocupação muito interessante, tanto na entrevista da Tamires, quanto no coletivo no Norte Comum, ou no Zupindambá, ou no Hacker, enfim, no Saravá, que é essa ideia de você tomar muito cuidado com a ideia da representação. A Tamires fala muito isso. Eu não estou falando pela Marcha das Vadias. Eu não falo pela Marcha das Vadias. Eu estou falando a partir de uma experiência própria. esse cuidado da representação e um cuidado da distribuição do poder. Esse cuidado permanente de você manter o poder distribuído. Você não concentrar o poder em figuras específicas. Eu acho que essa é uma preocupação importante que está colocada para esse novo ativismo, que é a própria questão do poder, que tem a ver também com autonomia, mas tem a ver com essa ideia de política distribuída que o coletivo Hacker, que o Saravá, coloca de uma forma muito potente também. O Fabio, eu vou pedir sua ajuda. Não sei se você quer fazer algum comentário específico, mas eu queria entrar em uma seara aqui, que eu acho que é, enfim, fechando essa ideia de novidades, do que é novo, do que é tradicional, enfim, fazer um pouco desse debate sobre o que marca as novas gerações. A gente percebe muito nessa história dos novos movimentos, dessa nova forma de organização, uma certa, com muitas razões, talvez repulsa seja uma palavra muito forte, mas uma certa resistência, em especial essa ideia de organização partidária. não necessariamente ao fato da organização partidária em cima, mas sim a ideia dessa não política, ou de não fazer política dessa forma. Então, estou pedindo ajuda para o Fabio, porque, enfim, me ajuda a complementar a questão. Como nós estamos falando, assim, promovendo agora esse debate duas fundações de recorte partidário, enfim, tradicionais, que tem uma estrutura e tal. Então, acho que o nosso interesse comum é um pouco assim, entender isso e até para poder propor as nossas autocríticas, enfim, propor esse momento de debate. Não sei se você tem essa mesma sensação de que, assim, quando a gente abre um debate sobre esse tema, nós encontramos resistência dos dois lados. Acho que quem vem de uma militância mais tradicional tem uma constituição de uma vida partidária. Eu, particularmente, ouvi muito isso na análise sobre 2013. Quem participou da luta armada, por exemplo, a primeira reação a 2013 foi essa molecada que não conhece a história. e você fala, não é assim, calma e tal. Mas, assim, foi primeiro uma reação, assim, conservadora. Tipo, o pai puxando a orelha do menino porque furou, porque está fumando um baseado, porque furou a orelha, essas coisas bem tradicionais, antigas da história e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tentando dialogar com esses novos movimentos, porque assim, olha, não é um partido tradicional, mas é o partido do novo, é quem se propõe, é o que, se tem espaço, é por aqui que vamos e tal. Mas, assim, encontrando essa resistência. Não sei se você acha também, Fábio, se vocês lidam com isso ali, queria que você me ajudasse a formular essa questão, que é um pouco nesse sentido, assim, nessa relação institucional, né? Vou chamar de relação institucional, mas, assim, esses novos movimentos com essa, com que essa forma tradicional que a gente tem de organização partidária, vocês acham que é possível encontrar interseção? É possível, enfim, dialogar? O que a gente proporia e tal? Eu vou aprofundar um pouco a pergunta também, no sentido de que é um desafio que a gente encontra, né? E acho que o importante é que, acho que para os partidos de esquerda, de modo geral, nós temos já no nosso CERN, o PT especialmente, um núcleo, eu diria, que busca sempre o aprofundamento e radicalização da experiência democrática. E, para isso, é fundamental a gente estar conseguindo perceber essas novas formas de luta, incorporar esses novos atores sociais, essas novas demandas sociais, que, via de regra, são demandas que nós sempre compartilhamos e, de repente, por um conflito geracional, a gente passa a maior parte das estruturas partidárias a não perceber e não dialogar, e esses novos movimentos também não percebem os partidos como necessários. Então, nesse esforço de interseção, eu gostei muito do que a Tamires falou, da questão de que não é uma nova luta, é um novo fôlego e talvez uma nova forma, mas as causas, como você mesmo já dito também, permanecem, ou seja, a própria questão do MPL, são pautas que estão aí e que talvez assumam novas formas, novos desenhos, novos formatos. E acho que a pergunta, que vai especialmente para a Tamires, mas o Jair e a Alana com certeza vão conseguir contribuir bastante, no sentido de que nós, pelo menos eu e a Luciana aqui, percebemos a necessidade que o partido tem, apesar de haver muita resistência dos partidos, de conseguir fazer essa conexão e essa relação, até mesmo intergeracional e não de faixa etária, mas de lutas, são gerações de lutas que precisam de diálogo para avançar. Nós percebemos essa necessidade, e eu acho que as pessoas mais antenadas nos partidos também começam a perceber e se dão conta disso, e desde o início a gente, lembrei a Luciana em 2013, éramos quase que vozes solitárias, não, a gente tem que conversar, tem que dialogar, não dá para pegar e simplesmente desmerecer, porque não há talvez uma direção central como sempre houve. É uma nova forma. E aí, Tamir, o que eu queria saber de ti, especialmente, mas também do Jean e da Lana, é como que vocês percebem se há uma análise, uma avaliação, para além do mero descolamento e do medo de cooptação? Porque a gente vê muito isso, o movimento numa tentativa de se manter independente, ele rechaça automaticamente, na maior parte das vezes, movimento se é de regra. Estou te perguntando aqui, enquanto alguém que participa de movimento social, que tem essa ojeriza ao partido e ao sistema político tradicional por entender que não quer ser capturado e que o sistema político não responde às suas demandas. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, por exemplo, na esteira da Primavera Árabe, que veio prenha de promessas e acabou que nós temos um único país na região que conseguiu mais ou menos se manter pós-Primavera Árabe, que é a Tunísia, e o resto houve justamente por haver esse descolamento de partido, ou seja, nós tínhamos lá aquele embrião revolucionário de massa, de rua, e há um retrocesso porque esses movimentos não tinham relação com outras estruturas sociais. A única estrutura social perene que tinha no Egito, por exemplo, que estava lá organizada e articulada para dar sequência, aquele fôlego de luta que levou tanta gente para a Praça Tahrir, era a Irmandade Muçulmana, que foi quem acabou ganhando a eleição e depois sendo derrubado. E aí, trazendo esse paralelo internacional, pergunto se vocês percebem, se há gente dentro dos movimentos que percebe e busca fazer, de alguma maneira, essa relação, eu não quero dizer com a política tradicional, mas com atores sociais, talvez de outra geração, por assim dizer. Acho que um pouco nesse sentido. É. Então, isso foi mais ou menos a pergunta final da Alana para mim. E aí, acho que tem várias questões. Acho que tem o seu... A sua história, para mim, pelo menos, acredito que, para quem está de olho, para quem está preocupado com essa questão, existe o sentido desses novos, do que estamos chamando de novas lutas no Brasil, estarem tão arredias com as organizações políticas e com as organizações partidárias, e com toda forma partidária de se fazer as coisas. Eu acho que existe um lado que é uma constatação de que uma organização partidária vai limitar muita potencialidade dessas novas lutas, e existe também a constatação de que a disputa partidária institucional não vai dar conta nem de perto da revolução que nós queremos. Então, acho que são várias questões que estão colocadas por esse momento. Mas acho que existe um esforço. Acho que é uma coisa para ser pensada tanto pelas organizações partidárias quanto pelos movimentos. Porque também acho que existe muito uma acusação dos movimentos ou de novas formas de fazer política de irresponsabilidade. Vocês são irresponsáveis. Junho é irresponsável. A Marcha das Vadias é irresponsável. Todo mundo é irresponsável demais, porque não está fazendo as coisas direito, como mamãe e papai mandou aqui. Então, acho que existe muito esse lance de acusação de irresponsabilidade. Só que é o que você falou. Se a Primavera Árabe não teve uma resposta partidária para aquilo, é uma falha gravíssima também dos partidos, que estão descolados completamente das novas demandas, das novas questões. Então, acho que vai precisar... Acho que esse período que estamos passando agora produziu, de alguma maneira, um descolamento muito grande, ou que, na cabeça, é isso que questiono bastante na minha entrevista, esse descolamento, que às vezes é mais do pensar que é descolado, pelo menos na Marcha das Vadias, em relação à Marcha Mundial de Mulheres, por exemplo. Em alguma medida, não. Em alguma medida, tem conflitos sérios, por exemplo, em relação ao apoio aos profissionais do sexo, que é uma questão que ainda precisa ser muito avançada. Mas, por exemplo, isso, sabe? A capacidade de entender que questões estão sendo colocadas. Eu participei de um evento de uma semana com mulheres de organizações, de umas dez organizações de trabalhadoras do sexo do Brasil, que é uma coisa sem precedentes. E é uma coisa que era muito difícil a gente fazer com elas, alguma atividade na época da Marcha das Vadias, pontualmente em Campinas. Uma atividade com dez organizações e uma mobilização para ir para Brasília, dia 2 de junho do ano que vem, sabe? Enquanto mulheres organizadas por direitos trabalhistas, sabe? Eu acho que... E é tão difícil, é um debate tão difícil no feminismo mais tradicional, sabe? Muito, muito, muito complicado, assim. Então, eu acho que assim... De quem é a irresponsabilidade? Quem é que não está conseguindo saber dialogar? Eu acho que... Eu acho que é isso. A Marcha das Vadias... Cada lugar tem o seu debate. A gente já deixou de fazer a Marcha das Vadias em Campinas há muito tempo, por entender que foi um momento e que aquilo já estava sendo apropriado de alguma maneira, e fomos partir para outra coisa, fomos partir para dar outra cara para o 8 de março, sabe? Para tentar. Então, assim, buscando. Eu acho que é uma tentativa de buscar esse diálogo. Mas, muitas vezes, também existe muita resistência. Não é só a resistência do movimento. Existe uma resistência do partido de entender que, se não saber entender as hashtags... Não é banalização. É que existe isso, a morte da liderança, da representatividade, não sei o quê. Algumas pessoas ainda estão... Algumas mentalidades ainda estão presas um pouco a isso. Então, não há morte disso. É outra coisa que está acontecendo. Eu acho que o movimento está crescendo muito, pelos movimentos sociais, acho que a mobilização política no Brasil, pelo menos, está crescendo muito pelo viés dos movimentos sociais, movimentos de moradia, movimento feminista, movimento negro, movimento de proibicionista. E eu acho que é isso. Eu acho que é um desafio mútuo de não fazer perder esse novo fôlego, do ponto de vista do movimento, não deixar perder esse fôlego. Como é que você faz isso reverberar? Porque também estamos falando de uma revolução muito maior. É o meu amigo secreto que estamos falando. É o pai, o tio, o amigo, o vizinho, o namorado. Mas a gente tem um ano de sucessivas derrotas municipais do ensino de gênero nas escolas. Então, a gente não tem como... O que pode fazer mudar isso? Eu sou educadora de gênero, então falo desse lugar. O que pode fazer frente a isso? O que pode fazer frente a uma educação de gênero. E a gente está sendo proibido de falar, sobretudo, uma categoria analítica. Não é nem... A galera coloca como ideologia de gênero. Uma categoria analítica que está sendo cerceada. Por isso que achei muito acertado do Enem esse ano de ter colocado isso em pauta mais seriamente. Mas, assim, eu acho que existe um amadurecimento do ponto de vista do movimento social, de entender que é o meu amigo secreto, mas a gente precisa também continuar disputando o espaço institucional que a gente está perdendo cada vez mais com a bancada conservadora e dos partidos de darem conta desse novo movimento para também não perder o bonde da história. Eu acho que, assim, a esquerda só faz sentido se ela se alimentar da rebeldia, porque ela é ir contra as regras ou contra as regras estabelecidas, vamos dizer, é fonte de criação e criação política. Então, o que... É um pouco essa ideia que parte da esquerda após junho de 2013 tenta sempre disciplinar as lutas. Então, está sempre querendo mostrar o caminho, mas ela é incapaz de mobilizar para o que ela defende. Então, a gente fica num limbo em que acaba, vamos dizer, só conseguindo falar as mesmas coisas que não repercutem mais daquela forma. Ou seja, quando a gente fala de novo, de novo, é também porque o próprio mundo mudou, mesmo a contribuição do Saravá não seria possível há 20 anos atrás. Então, tem uma dimensão, a questão do momento. E o que eu acho interessante, por exemplo, voltando ao Rato, mesmo a tua entrevista, a do Norte Comum e todas, ela tem uma relação, na verdade, com o Estado, com os governos, que é, digamos, sutil. Ela não é nem com, nem contra. Ela não é governo e não é contra o governo. Ela tenta encontrar o seu espaço de interlocução, e aí vai ter, como eu falei, o ponto de cultura, vai ter a questão do marco civil da internet, que foi superforte, e tem uma participação de vários. Mas, depois, tem também, posteriormente, ao regulamento da marco civil, alguns perigos que voltam a aparecer. E, ao mesmo tempo, não se rompe com, vamos dizer, um legado da ditadura na questão da repressão. Ou seja, o Estado, que no mito roubesiano, ele nasce para dar segurança aos cidadãos, não cumpre essa missão básica. Ou seja, a gente tem um Estado que, ele sim é o terrorista, mas aí vão promover uma lei antiterrorista. Ou seja, tem todo um... Eu acho que, para não haver um desencontro, desde as estruturas, vamos dizer, mais tradicionais, teria que ter uma aposta concreta de se renovar, que é possível. Por exemplo, o próprio, na Inglaterra, o Partido Trabalhista, acabou de eleger um presidente surpreendente, o Corbyn. Você tem... É um exemplo de vários outros. Ou seja, mas mesmo um pouco essa... Teria que apostar num diálogo que se abrir e ver esses movimentos. Ou seja, vamos ver a bancada que seria de esquerda na Assembleia Legislativa de São Paulo e vamos ver quem ocupa as escolas públicas. Tem um diálogo possível aí? Eu não sei. Eu tenho dúvida, sinceramente. Mas depende muito do tom. Quem consegue também... Quem tem que mostrar abertura, eu acho que são mais, digamos, os poderes constituídos de esquerda. Eu acho que é esse que pode dar o tom. Porque eu acho que, em geral, a reação do... Tenho certeza, se o governo quiser conversar sobre uma nova legislação em relação às trabalhadoras do sexo, eu tenho certeza que muitos integrantes da Marcha da Vadia vão conversar. Então, eu acho que quem tem que dar o tom é quem tem alguma caneta nesse sentido institucional. E eu acho que é uma pena que a gente esteja perdendo no Brasil uma grande oportunidade. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, tem uma certa efervescência no que a gente pode chamar de sociedade civil. Tem governos que, em alguns momentos, têm certa abertura, mas isso não se potencializou como poderia ter acontecido. Então, eu acho que isso está ainda talvez em aberto, mas parece que, às vezes, a janela vai um pouco se fechando. Não sei se eu tenho muito o que falar. Eu concordo muito com os pontos da Tamir e do Jean. Eu acho que, do ponto de vista histórico, a gente tentou dar nessa introdução também tentar produzir essas relações históricas, que eu acho importante. Então, o próprio título da introdução, que faz referência ao título do Eder Sader, quando os novos atores entram em cena, que também é um pouco tentar pensar essa relação desse momento que a gente está vivendo hoje com esse momento da criação e do surgimento do PT, do final dos anos 70 ao começo dos anos 80. Eu acho que, naquele momento, fundamentalmente, o que estava sendo colocado é um questionamento radical dos poderes constituídos, e pensar uma nova forma partido. O PT foi isso. O PT conseguiu produzir, a partir dos movimentos de baixo, a partir do sindicalismo, do novo sindicalismo, a partir da luta dos povos da floresta, a partir do feminismo, a partir do movimento negro, a partir das universidades, tentar pensar essas brechas, o que a gente chama de abertura do possível. como pensar um partido-movimento, como pensar um partido-conector. O PT foi um partido-conector nesse momento, que conseguiu conectar a luta dos seringueiros com a universidade, que conseguiu conectar a luta das mulheres com a luta do movimento negro, que conseguiu produzir essa conexão. E só conseguiu produzir essa conexão porque ele conseguiu entender essa abertura do possível que estava sendo colocada. Então, eu acho que essas questões se colocam hoje nesse momento histórico de uma forma também renovada e de uma forma muito forte, como foi aquele momento do final da década de 70, começo dos anos 80, que é justamente isso, como a gente consegue repensar essa forma partido. O 15M na Espanha, enfim, tem produzido muita coisa sobre isso, esse pós-15M com o Podemos também, mas, enfim, com as dissidências já do Podemos. Tentar pensar essa ideia do que seria um partido movimento hoje, tentar pensar essa ideia do que seria um partido hacker, a partir do uso da tecnologia e da tecnopolítica e do poder distribuído, enfim. As questões estão aí, elas estão sendo colocadas. Então, eu acho que essa ideia da abertura do possível para a gente tentar pensar essa nova forma de institucionalidade, a partir do que está colocado e dessas produções insurgentes. Essa sensibilidade política que a gente precisa produzir coletivamente, a partir desses novos conectores. Eu acho que é isso. Bem legal. Acho que a gente vai... A gente tem uma hora e vinte aqui de conversa. Vamos tentar chegar no final, mas está difícil, porque o assunto não para de rolar. Eu queria perguntar se algum de vocês estão aqui quer falar alguma coisa, emitir opinião, registrar só para não... Você quer? Vamos lá, Rafael. Passa o microfone para ele ali, para ele fazer a pergunta para a gente... Eu quero levantar as confusões aqui, mas vou esperar. Acho que estão aí. Eu queria... Estava esperando chegar esse momento que a Alana estava colocando agora, que é essa coisa do paralelo com o Eder Sader. Estou salivando aqui para ler essa parte de quando os novos atores vão entrar em cena. Mas eu queria entender o que significa... Como vocês veem isso? Eu estou um pouco estudando no mestrado os movimentos da reforma urbana e estou me deparando um pouco com essa... Estou lendo, fazendo essa leitura do Eder Sader, e estou me deparando com essa semelhança, com essa surpreendente para mim, nessa geração, não sei. Estou me surpreendendo com semelhanças que, às vezes, lendo o Eder Sader, parece que ele está falando de hoje. Em termos dessa coisa da surpresa do novo, das novas configurações sociais, daquilo que rechaça a velha institucionalidade, da politização do cotidiano, da politização da vida, que é o que a Alana estava falando. Então, são traços que são assustadoramente semelhantes. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa... Enfim, a despeito dessas semelhanças, se tem diferenças notáveis que vocês apresentaram, que vocês perceberam nas entrevistas e no trabalho. e, mesmo que tenha... Estou pensando o que quer dizer uma repetição, ainda que seja parcial, que não seja integral, mas o que significa para a história uma repetição desse fenômeno? Parece que é uma onda, é um ciclo de desgotamento da instituição, um balanço entre o instituinte e o instituído. Enfim... E, por último, se... Assim, como conjectura, se não... Como cientista político que não sou, me atrevendo a correr o risco de falar uma bobagem, mas se seria o caso, se existiam experiências no mundo, sei lá, de instituições kamikaze, assim, no sentido de que... Porque eu fico com a sensação de que a instituição é um problema, no sentido de cristalizar, ainda que ela nasça de uma forma de baixo para cima, mas ela cristaliza um entendimento sobre a história e um repertório de ação sobre a história, de intervenção, enfim, que se modifica em um ritmo com uma velocidade muito mais lenta do que a própria realidade. Então, estou pensando se a gente conseguiria pensar em um tipo de instituição kamikaze, que já nascesse para morrer em tanto tempo, sei lá, uma coisa assim. Bom, eu acho que... Esse, vamos dizer, o que o Éder estava falando, esse momento Éder, digamos, essa transição da ditadura para a democracia, fim dos anos 70, começo dos anos 80, é que os atores sociais não cabiam mais nas instituições, ou seja, as instituições estavam, digamos, podres, elas não refletiam minimamente mais os desejos, vontades e perspectivas políticas da cidadania, digamos. E houve realmente uma transformação e que, se não tivesse tido essa emergência desses movimentos, a gente teria tido mais uma transição, como sempre foi no Brasil, por cima, de acordos por cima, sem participação popular. Então, ela foi significativa nesse sentido e a gente não pode entender as conquistas da Constituinte de 88 sem isso. Então, mas eu acho que também aí anunciava um novo ciclo, ou seja, teve uma nova esquerda que surgiu e que varreu para o bem e para o mal antiga. e tem elementos, não sei, eu acho que é a nossa opinião, que isso parece estar colocado talvez de outra forma, mas, de novo, em pauta hoje. Essa ideia é um pouco... Então, haveria um novo ciclo político que junho de 2013 abre, mas junho de 2013, de novo, não é uma criação judaico-cristã, não vem do zero. Ela trata de um monte de movimentos que já existiam. Se você pega a narrativa do MPL sobre junho de 2013, é um, vamos dizer, é um trabalho de dez anos. Claro que teve a questão da violência policial, de como isso repercutiu em setores médios, nos jornalistas, teve várias questões fortes e também como isso foi a faísca de uma insatisfação que estava ocorrendo. Mas eu acho que essa questão do cotidiano é forte, por exemplo, no Edersader, o movimento custo de vida das mulheres da periferia foi decisivo. Agora, você ia imaginar seringueiros se organizando, não só se organizando com os seringueiros, mas também lá propondo a aliança dos povos da Amazônia, etc. Então, você tem um momento de criação política, e mesmo que alargue o sentido da política. Ou seja, as trabalhadoras do sexo são um ator político. Isso não é óbvio nem para toda a esquerda, digamos. Então, você tem essa, digamos, essa... Se a gente já falava, isso estava evidente do ponto de vista mais cultural, que a periferia estava bombando na última década, agora, acho que as escolas é a última prova para quem não queria ver isso, então, no sentido político. Então, acho que tem uma... Digamos, quase que uma nova cultura de esquerda, onde você não pode mais levar em conta, e isso está no cerne de todas essas mobilizações, a questão de gênero, você tem a questão afro muito forte, a questão indígena, por exemplo, a Fernão Dias Paz, a escola, uma das escolas das primeiras ocupadas, tem uma faixa falando dos Guarani, e isso não é por acaso, a meu ver, porque, como estão conectadas essas questões, embora os Guaranis sejam, entre aspas, poucos em São Paulo, têm uma presença significativa, é só lembrar que várias mobilizações dos Guarani contam com o apoio da MPL, ou seja, essas conexões estão se dando, e acho que um pouco o que foi muito positivo desse ciclo passado é como a esquerda soube ser criativa. Acho que, nesse sentido, por que o PT, em seus tempos não tão distantes e áureos, todo mundo no mundo, todo mundo da esquerda mundial, adorava o PT? Porque tinha um sentido que tinha alguma nova resposta dos velhos dilemas de organização da esquerda, porque o que a gente vai pensar agora sobre organização da esquerda tem a ver com o debate anarquista, anarco-sindicalista, com o debate comunista, socialista, trabalhista, a relação sobre tecnologia tem a ver com os ludistas, com os tecnófilos, os debates também vão se recolocando de várias formas. Acho que tem um pouco que eu fico com a sensação que quando seria essa nova esquerda, ela falava que não queremos ser nem social-democrata, nem partido comunista, era uma dupla negação, mas que também encarnava uma positividade, que eram estruturas que se propunham ser mais horizontais, mais democráticas, mais participativas. E um pouco que eu fico... A sensação é que a gente tem que evitar lá o que o Michels fala da lei de ferro, é lei de ferro, das oligarquias partidárias, e também que a Jo Freeman, uma feminista americana dos anos 70, fala da tirania das organizações sem estrutura, ou seja, como que a gente pode ser... mesclar, combinar a espontaneidade com a organização. Por exemplo, o próprio... Desculpe a minha obsessão com a questão da ocupação das escolas públicas, mas tem movimento por trás disso, tem o mal-educado, tem o grupo autônomo secundarista, ou seja, tem também isso, uma coisa alimenta a outra, e eu acho que aí tem uma riqueza. Porque, de alguma forma, eu acho que o povo brasileiro, se é que a gente pode tratar nesses termos, tomou três decisões muito interessantes nas últimas décadas. Democracia contra a ditadura, combate às desigualdades, isso, democracia contra a ditadura nos anos 80, no começo, no fim dos anos 70, depois ali, no começo dos anos 2000, o combate à desigualdade foi pautado, e, a partir de 2013, para mim, tem a questão da participação, que não necessariamente é de esquerda, porque a direita também quer participar, o que a gente viu esse ano de forma forte. Mas como que, a partir desse contexto, a gente vai conseguir criar essas estruturas diferentes, essas organizações, ou como organizar-se vai se dar de uma forma, digamos, menos hierárquica, eu acho que isso aí está posto, acho que tem que um pouco que... Por isso que isso aqui é uma modesta contribuição para, justamente, haver um diálogo sobre essas questões que nos interpelam como geração. A gente vai chegando aqui no final. Eu quero fazer uma provocação aqui. Vamos ver se eu dou conta de fazer uma pergunta menos confusa. O que eu acho superinteressante da gente poder debater esses temas, eu acho esse tema em especial, porque eu acho que nós estamos vivendo exatamente no olho do furacão dessa compreensão. A minha impressão é um pouco... Eu tenho 34 anos. Eu sou militante partidária desde os 14 anos de idade. Então, em 20 anos de ativismo político, eu comecei a entender que era possível vida inteligente sem partido, vendo um pouco do que foi junho para cá. Eu não as refuto, porque eu sou formada em uma geração também de movimento social e eu acho que isso tem... Acho que é por isso que as pessoas da minha idade se permitem fazer esse debate geracional, enfim, dentro do partido e tal, e de não se fechar e, enfim, se provocar nesse sentido. Porque eu fui estudante secundarista e comecei a militar, assim, por conta do Passo Livre, por conta da qualidade de ensino, grêmio estudantil e tal. Isso tinha a ver com uma esfera do meu ativismo e meu ativismo partidário tinha a ver com uma outra... Era muito tranquilo. Isso aqui é movimento, isso aqui é partido, aqui nós vamos fazer assim. Isso era mais, digamos assim, tratável a diferença. Então não tinha uma... Não era impossível fazer as duas coisas e ter cada coisa no seu quadrado sem, enfim, sem necessariamente que o partido dirigisse a nossa intervenção no movimento social sempre. E eu acho que tem um momento em que isso é feito de forma mais ordinária para o movimento social no Brasil. E eu acho que o Jean levantou a lebre aqui, que é assim... Bastou até a caneta, né? Acho que esse é o botão de start. Foi como nós, a partir de... Apesar de se constituir nos movimentos sociais, enfim, de ter o espaço da autonomia, a construção da autonomia das pautas, dos movimentos, e sempre ter isso como uma coisa muito forte, como foi que quando nós... Nós, eu digo... Claro que estou falando na condição de petista aqui, mas isso se aplica grosseiramente, via de regra, em quase todos os lugares do mundo, nos partidos de esquerda. Tem a caneta na mão. É uma... Como é que lida com isso? Como é que a mobilização da CUT é bem recebida? Como é que nós vamos debater? E estou dizendo que também vivenciei uma experiência no início do governo da Dilma trabalhar na Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência. Uma das primeiras coisas que foi assim, foi quando a Marcha das Vadias foi logo tomando fôlego e tal, e aí o Conselho Nacional das Mulheres falou assim, esse negócio de marcha... E foi uma detonação, eu ficava assim, apanhando sozinha. Mas não tem nada a ver isso. Acho que tem que... Acho que a Tamir fez uma fala muito interessante, que não tinha vazão para o debate do direito ao corpo. Não tinha essa vazão. O direito ao corpo acabava no debate sobre o aborto, ponto. Mas o direito ao prazer, que veio na sequência sobre o debate da estética do corpo, como conseguimos avançar no debate sobre mercantilização do corpo nesse processo, enfim. E outras tantas pautas. Estou falando disso porque é do movimento onde eu atuo mais, mas se formos pegar no movimento sindical a mesma coisa, como foi o debate sobre a desconstrução do trabalho. Eu fico olhando os debates sobre juventude, eu falo só de pensar que nós vamos ter que debater uma geração interessante, não tem mais trabalho. Acabou o trabalho orgânico como ideia de trabalho. é o mundo da terceirização, é o mundo do não direito trabalhista e tal, que é um problema para a juventude agora, mas é um problema para as próximas gerações. Nós não vamos viver um mundo velho. Então, assim, são questões que estão quietinhas, ou estão debaixo do tapete e tal, que precisamos trazer à tona. E aí acho que a Alana falou uma coisa interessante aqui, que o movimento negro está pautando e que eu acho que nós vamos ter que nos desafiar a fazer esse debate no próximo período, que é um pouco assim, quais são essas nossas novas comissões da verdade? Porque, assim, como é que nós vamos pautar o direito à vida? O que é o direito à vida de verdade? O direito de gerir vida, os direitos sociais e tal. Então, assim, olhando para esse processo que nós estamos vivendo, de um acúmulo do que foi aquela novidade da década de 70, se transformar num partido... Eu acho que a vitória do PT não é uma vitória em si do PT, mas o Jean fala muito sobre isso, do lulismo, mas teve a ver com uma dinâmica que a esquerda brasileira acumulou nas décadas de 80 e 90, que teve um programa político que conseguiu eleger. Pronto, chegamos no governo. E aí, sim, são 13 anos de governo, é inegável o avanço dos nossos governos para o país, mas também é inegável que essas contradições nos colocaram num momento de discutir novos paradigmas. E acho que a parte bacana desse livro é tipo assim, olha, vamos abrir os paradigmas. Vamos primeiro conseguir identificar quais são esses novos paradigmas, sem medo de ser feliz, porque fazer autocrítica é necessário, porque entrar nos debates é necessário e tal. Mas, assim, também conseguir constituir um debate mais aprofundado. E aí, assim, acho que eu... A minha dificuldade de lidar... E eu acho que é um pouco... Não é que é a minha dificuldade, mas talvez a forma de formular essa questão nesse momento é porque... Eu penso um pouco diferente da Tamiris. Não sei se nós temos que procurar um responsável sobre quem não consegue dialogar mais com quem. Se é um problema para os partidos não dialogarem com os novos movimentos, é também para os novos movimentos a expressão que é aquilo que o Fábio estava dizendo. Olha, não vai dar. Por quê? Porque as estruturas do capitalismo são perenes. Essas estruturas de poder nos atropelam via de regra em qualquer lugar. Então, assim, não acho e não penso que a busca pela responsabilidade disso tem que ser atribuída a João Maria Francisco. Então, assim, que espaço nós podemos formar ou que... Claro que estou jogando aqui sem a menor pretensão de acharmos a solução para o problema. Mas, assim, em que elos de diálogo nós podemos ter? Ou em que espaços nós podemos pensar a formulação de concatenação dessas ideias, de debates sobre esses novos paradigmas? E eu acho que essa formulação que a Lana fez me contemplar muito, que ela transmitiu aqui do movimento negro, mas que eu acho que se aplica para o resto. A ideia da Comissão da Verdade foi um pouco essa, assim, olha, nós passamos um pouco a limpo, ou em revista, o que foi a não-democracia na ditadura. Eu trabalhei com a pesquisa na Comissão da Verdade. Quanto mais eu estudava, mais eu estou convencida de que nós vivemos o estado de exceção. Continua matando, continua prendendo, continua oprimindo, o estado continua tolhendo. Nós não avançamos em direitos individuais, enfim. Estamos em um momento conservador muito difícil, com a pior casa parlamentar que nós podíamos ter na história da democracia brasileira. É um congresso super conservador, de 82 para cá. Se nós formos olharmos o perfil dos projetos de lei que foram apresentados e as coisas que estão sendo debatidas na Câmara dos Deputados, nunca antes na história desse país, nem na ditadura, foi tão conservadora a pauta. Até que nós sabíamos bem menos e ficou muito tempo fechado, mas nós não tínhamos esse acesso. E a forma como o estado de exceção tem se dado. E falar um pouco sobre esse episódio dessa semana que nós vivemos, particularmente bem difícil para os petistas, que foi a prisão do senador Delcide Amaral. Eu não tenho a menor expectativa de defendê-lo do crime que ele cometeu. Cometeu crime, tem que pagar e tal. O estado de exceção na condição em que ele foi preso. A Constituição de 88, que era uma coisa que para nós dava um mínimo de fôlego, foi rasgada, o cara foi preso em uma condição de exceção total. Nós estamos lidando um pouco com esse cenário político também, que é do partido dos movimentos, é da desconstrução de estruturas, mas é da imposição de velhas estruturas também. Queria um pouco ouvir a opinião de vocês. Onde é que vocês acham que nós podemos promover, ou se é que é possível fazer isso, esse espaço de interseção desse povo que luta, minimamente por mais democracia, por mais direito, por minimamente o seu direito básico. Vamos lembrar que nós superamos um pouco essa ideia da década de 80, e acho que o movimento negro foi bem feliz nisso. quando eu moro em Salvador, eu assisti muito isso, que é essa ideia de que a minha luta feminista é mais importante do que a sua luta trabalhista, que é mais importante do que a sua luta antirracial. Nós conseguimos superar isso de uma forma muito bacana na transição dos anos 90 para o início dos anos 2000. Mas foi importante porque nós encontramos espaços de interseção dessas lutas, que teve a ver com o debate sobre a vida. Só que nós estamos nos deparando com outro momento que assim, onde é que nós vamos colocar todo esse povo para debater de novo? Para nós é óbvio o partido ser entendido como isso, mas não é mais o partido, ou não é esse partido. Então, onde é que nós vamos achar esses espaços de interseção? E aí, passando a bola dessa pergunta meio cabulosa, mas acho que necessário, eu queria que a gente fizesse uma rodada aqui de opiniões e também fosse fazendo as considerações finais. Nós estamos uma hora e meia aqui, nós já tivemos mais de 300 acessos de pessoas nos assistindo e tal. Acho que foi um... Esse processo de debate nosso aqui na Fundação tem sido interessante, porque acaba que amanhã e depois da manhã começa a aparecer um bocado de e-mail para a gente responder e tal. Acho que é interessante vocês se prepararem também para essa rodada de respostas. Enfim, a gente ir encerrando aqui. Você quer começar, Fábio? Porque você pode ajudar a apimentar a questão e falar um pouco. Não, eu acho que essa... Chega o pessoal levantando da mesa. Estou brincando. Estou brincando, estou brincando. Vou apimentar mesmo. Não, na verdade, eu acho que é bem essa questão. Ou seja, não adianta tanto procurar culpados, mas, ao mesmo tempo que a gente fala isso, é importante reconhecer que nós, partido, enquanto estrutura perene, organizada, articulada, temos uma responsabilidade bastante significativa na ausência desse diálogo intergeracional. E aí eu concordo um pouco com o que o Jean falou também, de que é muito difícil nós, estando no poder, chamando e dizendo, galera, queremos conversar sobre a demanda de vocês, que as pessoas vão pegar e vão dizer não. Tanto que a gente teve, mesmo em junho de 2003, no momento em que a Dilma chama o MPL à Brasília, o MPL vai à Brasília. O que eles estão dizendo ali naquele instante, e talvez isso tenha sido difícil para nós, de partidos, de aceitar, é que a luta não está circunscrita aos marcos que o partido gostaria que tivesse. Que as formas de luta, de expressão, as demandas estão em aberto para que eles sentirem que é necessário o que quiserem que seja. Mas eu acho que é uma questão bastante relevante. Como? O como? Acho que isso daí é o que está em aberto e que eu vejo que essa cartografia vem talvez para auxiliar um pouco a colaborar na construção desse diálogo e desse método. Para mim, o principal obstáculo que permanece e que eu queria deixar para ouvir os comentários os sinais de vocês é isso, é o como. E aí o como a gente tem que reconhecer que é uma miríade de comos. Uma miríade de possibilidades, vai variar de movimento para movimento, de partido para partido, de demanda para demanda. Mas me parece que é fundamental que haja. Ou seja, esse diálogo é necessário. É necessário para os partidos, para que eles não definhem e percam a relevância, enquanto representação de partes da sociedade. E é essencial para os movimentos se eles de fato estão comprometidos com qualquer coisa para além da mera vocalização da demanda. Se eles de fato estão comprometidos e interessados em que as demandas sejam atendidas, em que se construam esses novos mundos, novas revoluções, novas possibilidades, é também importante para eles. Então, eu acho que encerraria com essa colocação, essa pergunta para vocês. Ou seja, como? Tem que ser eu de agora? Não. Quem quer falar disso? Bom, primeiro, obrigado para quem está acompanhando a gente, e também que eu acho que esse diálogo vai continuar. A minha sensação, intuição, leitura, é que a esquerda vai se... ou já está se organizando. Eu acho que alguns blocos dessa esquerda vão decidir pela sua prática se quer fazer parte ou não disso. Acho que é um ponto... pelo menos a minha leitura. Outro ponto que me parece interessante é que o Brasil mudou. Nesse sentido, por mais que tenha algum fortalecimento de pautas conservadoras, a resistência a elas, como no caso do primeiro assédio, e outros mais, as marchas lá contra aquele projeto de lei do Cunha, etc., também é muito contundente. Eu acho que tem um bloco libertário, para usar uma palavra, digamos, ampla, que está se fortalecendo, que está se conectando de forma, às vezes, fora do radar de muita gente. E esse processo vai... Ele está em curso. Por exemplo, as 80 mil mulheres, não sei se foram mais depois, que responderam o primeiro assédio, de alguma forma elas estão conectadas e fazendo coisas, e não tem por que não achar que no futuro não vão continuar fazendo. O próprio desdobramento do amigo secreto, ou, como uma amiga em algum momento me falou também, daqui a pouco, de repente, agora aparece o meu primeiro aborto, e assim vai. Então, tem uma questão aberta. Eu acho que um pouco a gente tem que pensar, primeiro, assim como, digamos, conteúdo, é como que a gente vai conseguir golpear os nossos adversários, como fazer que os ricos paguem impostos, que essas pautas conservadoras não passem, que a polícia não mate mais os brasileiros e as brasileiras, como que a gente vai conseguir, enfim, interromper, depois de 515 anos de Brasil, o etnocídio, quer dizer, a morte dos mundos indígenas, que não cessou. Como que tem muita gente falando de pensar uma nova, vamos dizer, problematizar, questionar e tomar outro rumo em relação ao desenvolvimentismo, que era uma questão de aposta, mas depois de Mariana, se depois disso a gente não se colocar mais nessa questão, não sei o que vai precisar mais. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem que... Eu acho que são esses pontos que podem provocar alianças pontuais, acho que não tem que concordar, não tem que necessariamente estar unificado, não tem que necessariamente nem buscar a unificação, mas ver que espaço de coordenação e articulação a gente pode encontrar para garantir essas questões, ou seja, que as desigualdades sejam realmente combatidas. E aí tem um elemento que eu acho muito interessante, está muito forte no livro, todo nas entrevistas, que é a dimensão da festa, de como esses espaços chamados tradicionais da esquerda não são festivos, ou seja, como eles não são atrativos, isso está muito claro. Inclusive, se a gente olha aqui os cartazes, a festa já esteve mais presente, ou seja, que tinha uma nova cultura de esquerda, uma cultura de esquerda também envolve esses espaços de encontro, de divertimento. O próprio Rato, na entrevista, fala da questão do tesão, ou seja, que isso também está presente na Marcha das Vadias, mas, se vocês vão ver, todas as entrevistas falam da festa em geral. A Mãe Bete de Oxum põe isso com muita ênfase, o norte comum é a própria festa, ou seja, não tem nenhuma separação praticamente entre festa e política na dimensão deles, isso está presente também na Valdelice, ou seja, um pouco como que, de forma, digamos, oswaldiana, da Alegria à Prova dos Nove, como que a esquerda cumpra esse estigma que às vezes era colocado, de esquerda festiva, como uma coisa pejorativa, ou seja, como você colocar isso ao revés, mas, ao mesmo tempo, ter essa dimensão, ou seja, como tornar, como tornar, claro que a luta tem dimensões duras, mas também como tornar ela alegre, de alguma forma. Eu acho que é um pouco isso que esses novos fôlegos tentam um pouco nos colocar. Eu acho que a gente está vivendo um momento de radicalização, de maneira geral, não só a esquerda está se organizando, mas a direita está vindo muito forte. Eu vejo isso muito, o discurso do ódio é muito forte, a composição da bancada é uma dor atrás da outra, cada bancada nova é um tiro, uma bancada da bala. É bizarro, o ódio é muito grande. Acabei de tentar ir no banheiro no metrô e o banheiro estava fechado, a senhora disse que estava fechado e tal. E o senhor que ouviu essa notícia comigo, ele virou para mim e falou, sabe o que é isso? É o governo da Dilma. Mas ele falou com muito ódio. É muito ódio. As pessoas não sabem para onde direcionar, mas o ódio está existindo. E as pessoas sabem orquestrar. As pessoas a quem interessa, a rota que está cada vez mais institucionalizada, o pior da bancada evangélica também, mega se institucionalizando. essa PL, a Bolsa Estupro, já estava tramitando há mais de cinco anos. E está tudo ganhando uma guinada. Isso é assustador. Os sucessivos golpes que estamos tomando municipalmente, cada município proibindo todo o estudo de uma categoria analítica, séria, acadêmica, que é o gênero, é muito assustador. Então, acho que precisamos ter menos medo, porque não vai dar para mediar. Acho que, em alguma medida, não vai dar para mediar. Não vai ter como. Acho que esses dias um cara escreveu na Folha, um cara até de esquerda e tal, escreveu na Folha um texto falando que a morte da música popular, que a música popular morreu nos últimos 30 anos, Cadê Chico Buarque, sei lá, não lembro mais o texto. Mas, assim, morreu, morreu, só tem axé e funk, isso aí não é música e tal. E aí, cara, não passa pela sua cabeça que há 30 anos as pessoas estão consumindo uma música que você simplesmente não está entendendo, não passa pela sua cabeça que você não está entendendo? Quanto cientista social, você não está entendendo toda uma dimensão que as pessoas estão compartilhando, elas estão consumindo e para elas está fazendo muito sentido? Como assim a música morreu, cara? Quem morreu? Quem morreu, sabe? É você que não está sabendo entender. Então, assim, acho que precisamos entender o que está acontecendo. Temos que ter menos medo. Partindo da experiência da Marcha das Vadias, temos que ter menos medo e temos que parar com ainda esses resquícios de vanguardismo da esquerda. Porque, quando propomos fazer a Marcha das Vadias lá em Campinas, foi assim, teve três denúncias de estupro seguidas em Barão Geraldo. Barão Geraldo sempre teve uma grande taxa de estupro, porque é um lugar absolutamente abandonado, um espaço público absolutamente abandonado. É bizarro. Só que, nessa época específica, tinha algumas marchas se articulando em São Paulo, etc., ainda não tinha acontecido nenhuma, e teve três denúncias. E aí dá um surto de estupro em Barão Geraldo, e foi aquele medo generalizado. E a gente disse, vamos fazer a Marcha das Vadias. E as pessoas foram absolutamente contrárias dentro da universidade. a galera, não, vamos fazer a Marcha contra o estupro. Eu falo, gente, contra o estupro a gente e o da Atena somos. Ótimo, vamos fazer a Marcha contra o estupro, vamos fazer a Marcha contra... Mas prostituta pode estuprar? Mulher andando de noite pode estuprar? Mulher com roupa curta pode estuprar? Ah, daí a gente vai ver que o que está sendo violado para ele é a propriedade e para a gente é o consentimento. Então, vamos afinar isso. Então, vamos para a radicalidade. Somos todas vadias no sentido de que vadia não existe, de que é uma categoria usada para definir quem vai poder estar à margem do dia. As mulheres que são propriedade e as que estão à margem do direito porque deixaram de ser propriedade. E aí, dentro da universidade, a gente foi absolutamente atacada porque a gente não ia dialogar com a mulher trabalhadora, porque a gente não ia dialogar com as domésticas, porque a gente não ia dialogar com as mulheres de periferia, a gente tem que fazer a Marcha contra o estupro. E aí foi feita uma Marcha contra o estupro que saía da Unicamp e ia para Barão Geraldo, levar para Barão Geraldo todo o debate que a universidade tinha pensado. Então, a gente pegou e fez uma Marcha das Vadias no centro de Campinas, articulando com as trabalhadoras domésticas, com as trabalhadoras do sexo, com as mulheres de periferia, com as trançadeiras. Entendeu? A gente panfletava na... Como chama? No cojo de cabeleireiro, no terminal de ônibus, e a aceitação fora da universidade era maravilhosa. Lógico que também tinha como se invadia, não vou nem pegar esse panfleto. Mas, assim, a reação do que vocês estão falando? Como se invadia? Estupro, não sei o quê, consentimento, não sei o quê. Acabou. Acho que tem que parar com esse vanguardia. A galera não vai entender. Então, a gente tem que parar de ter medo de apoiar as lutas de verdade. A gente tem que parar de ter medo de saber ouvir o que a radicalização para a esquerda está indicando. para falar bem rapidinho, assim, é uma pergunta... Essa é a nossa pergunta, assim, é a pergunta da nossa geração, é a pergunta do nosso momento. Eu acho interessante que a gente leve a sério essa pergunta, assim, para a gente, na nossa militância de todo dia, enfim, nas reflexões cotidianas. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim, que estão surgindo agora. Eu escrevi um texto agora sobre a campanha das hashtags, né, do Meu Amigo Secreto e do Meu Primeiro Assédio, porque eu acho que elas foram muito interessantes, que elas funcionaram, elas funcionam como uma imagem que eu usei, como flechas de afetamento, assim, elas descongelam enunciados e relações cotidianas que nos parecem, às vezes, muito naturais. E elas produzem essas flechas para paralisar esse momento e dizer, assim, não, isso não é natural, não é natural que os nossos amigos, nossos companheiros de militância, enfim, produzam esse tipo de autoritarismo cotidiano, esse tipo de, essa produção de hierarquização cotidiana, não é natural que a gente sofra a sede dos nossos professores, dos nossos companheiros de trabalho, assim, ou seja, são essas flechas que paralisam essas relações cotidianas que se naturalizam. Então, eu acho que um pouco a pergunta é que flechas são essas que a gente precisa produzir? Eu acho que essa nova forma de ativismo é uma nova forma também de fabricação dessas novas flechas, dessas desacomodações institucionais que a esquerda mais institucional acaba, enfim, e é um processo histórico mesmo. Acabei de voltar do Chile e estava em várias atividades com o Partido Socialista Chileno. O Partido Socialista Chileno, o processo da Revolução Democrática Chileno e Socialista foi um dos processos mais bonitos da América do Sul com o Allende. E, de alguma forma, hoje é meio triste ver o Partido Socialista extremamente acomodado nessas formas institucionais. Mas, ao mesmo tempo, teve um processo lá também há dois, três anos, que foram os pinguins chilenos, também os secundaristas nas escolas chilenas, que agora, nesse momento, lá no Chile, depois de três, quatro anos, estão pensando e estão formando um novo partido a partir dessa energia dos pinguins. Então, as coisas estão circulando. Eu acho que, inclusive, é um momento de a gente pensar também um novo internacionalismo mais potente para a gente, porque a Marcha das Vadias, por exemplo, é um movimento internacional. É uma linguagem, é um tipo de conexão que é internacional. O movimento hacker é um movimento super internacional. Se a gente pensar hoje também o movimento negro e essas novas formas de denúncia hoje aqui no Brasil do genocídio da juventude negra e o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, essas coisas também estão conectadas. Então, tem umas formas, essas conexões, elas estão sendo criadas. Essas novas formas de composição, elas estão no mundo. Então, a gente precisa prestar mais atenção nelas, porque essas novas receitas, eu acho que tem um movimento hacker que fala bastante isso, essa ideia de hackear mesmo. Essa ideia de como é que a gente vai hackear essas novas influências, essas novas referências teóricas e políticas. É um trabalho de hacker mesmo. O rap fala de sampliar também. É um trabalho de sampliar essas novas conexões. Então, tentar entender um pouco como a gente constrói essas novas receitas. E a partir desse novo internacionalismo também. E sobre tudo isso, eu acho que pensar essas novas nossas fabricações de flechas. Ontem, no Rio de Janeiro, a Polícia Militar assassinou cinco jovens fuzilados dentro de um carro que estavam indo comemorar o primeiro emprego de um deles. Isso é uma coisa que é uma barbárie. A gente precisa produzir o sentimento da barbárie. E esse é o nosso desafio. Como a gente descongela o fato de que os jovens da periferia negros estão sendo fuzilados. Estão sendo fuzilados andando de carro. Eu acho que a gente tem essa tarefa que é uma tarefa muito fina, muito delicada, mas que esse novo ativismo está dando muitas pistas interessantes para a gente. A hashtag é uma pista interessantíssima, porque é esse momento de descongelamento das relações de poder cotidiana. E não são mais essas relações de poder que estão pairando sobre as nossas cabeças etéreas. Não, elas estão na nossa vida cotidiana. Elas estão nas nossas relações mais próximas. Então, de novo, esse sentido da política da vida. Como a gente vai repensar a política dentro da nossa vida cotidiana, da reprodução da nossa vida cotidiana. Então, acho que tem vários elementos nesse novo ativismo que a gente precisa entender para compor essas novas receitas, que não estão se dando só no Brasil, mas também nesses movimentos internacionais, nesses novos ciclos de lutas. Então, acho que é um momento bastante interessante para a gente produzir essas novas sensibilidades. Ufa! Poxa, super bom debate. Eu queria, enfim, agradecer a Alano, o Jean, a Tamires e o Fábio pela oportunidade da tarde agradável e a todos e todas as outras aqui fisicamente presentes, os interneticamente presentes. É assim que chama? Deve ser, né? por essa tarde aqui, por esse debate. Acho que... Vamos vender os livros dentro em breve? Não, é. Distribuição livre. Olha que legal. Então, se você tiver interesse, eu não sei exatamente para onde pede, mas vai pedindo por aqui que a gente encaminha para quem é de direito, tv, arroba, fpabramo.org.br, que o meu povo não me ouça fazendo uma propaganda assim da outra editora descaradamente. Sacanagem. Mas queria agradecer vocês pelo debate e dizer que o livro de vocês é super oportuno para o momento e acho que vai balizar um bom debate para de dentro, para os de fora dos partidos, mas, sobretudo, para esse momento político que a gente está vivendo. Agradecer vocês que acompanharam o debate e dizer que daqui a uma semana a gente deve entrar no ar com mais uma nova rodada de debates, enfim, e que nós estamos preparando para o ano que vem, acho que a fundação aqui, nós entramos numa empreitada muito bacana que está nos desafiando, nós temos um processo de construção da pós-graduação e tal, enfim, a gente chegou à conclusão que é preciso desenvolver umas linhas de pesquisa mais aprofundadas. E uma das linhas de pesquisa que a gente vai desenvolver é sobre a história da direita. e a gente entrou um pouco nessa seara porque eu acho que são nossas armas. Estou achando ótimo porque isso aqui é uma das nossas armas, na minha opinião, assim, de como a gente, enfim, como enfrentar essa onda super conservadora, super difícil, super paradigmática que a gente está nesse momento e desejar que ele seja amplamente, que esse livro seja amplamente distribuído no país, se a fundação puder ser parceira nisso também, conte conosco, estamos aí para o futuro. Então, obrigada, boa tarde, mais perguntas ou dúvidas ou críticas, enfim, pode mandar um e-mail aí que a gente responde e interage pela internet. Obrigada, boa tarde, valeu.